Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus, por todos nós, por todo o mundo, pedindo que Jesus nos abençoe, nos dê saúde, paz, amor, felicidade, amor em nosso coração. Que Jesus nos dê sabedoria. Mas também vamos agradecer a Jesus. Você já agradeceu hoje a Jesus quando acordou? Você que já acordou cedo? Você que acordou cedo já agradeceu a Jesus? Já agradeceu pelo maravilhoso dia que ele deu? Ele está dando a nós? Já agradeceu pelo alimento? Se não agradeceu, eu agradeço. Agradeça, porque nós é quem precisamos de Jesus. Vamos agradecer a Jesus pela cura que ele está trazendo, pelo convite que ele está levando. Mas hoje o convite no Rio Grande do Norte já deu outra subida. O Rio Grande do Norte estava em baixa, hoje já deu uma subida. As convenções que houve, aí o pessoal se soltaram, parece que na campanha, parece que o Covid deu uma, deu uma, deu uma, deu uma, deu uma, umas férias, deu uma afastada, um negócio, vai voltar depois da eleição. Assim, o povo estava falando. Será que é verdade? Que muitos prefeitos aí, e os próprios governos também, eles estão, que o Covid está acabando, está acabando. Que é para o pessoal poder sair na rua, nas convenções, abraçar. Interessante. Não está tendo aula na rede pública, porque os pais não querem deixar os alunos irem para a escola com medo do Covid. Está certo, ele está certo. Mas esse mesmo pai está levando seu filho para a praia, está levando para a praça de skate, para brincar nas praças, nos jardins, correr, brincar e pular. Será que ali não tem o Covid, só tem nas escolas? Outra coisa, os professores não estão querendo ir para a sala de aula, um bocado deles, não todos. Mas acontece, eu tiro por Mossoró. Aqui em Mossoró tem sala de aula, tem professores, que ensinam na rede pública e na rede privada. Então, as escolas públicas, as escolas particulares vão começar agora em outubro, no início de outubro. E a estadual não vai começar agora, o professor não quer ir para a sala de aula. E como é que esse mesmo professor vai para a escola privada e não pega a Covid? Se for para a escola do estado, pega. É muito o contrassenso, né, desse pessoal. É muita vontade de ensinar, vontade de trabalhar, medo de adoecer. Mas quando vai para a praia, eu fui à praia, estava lotado. Mas você foi e ficou lá. Seu filho estava lá, você não quer seu filho na escola, mas seu filho estava na praia correndo. O que é que está havendo com vocês? Gente, vamos confiar em Jesus. Mas vamos confiar nele, fazendo nossa parte. Vamos fazer. Como é que você está tirando o seu tempo para Jesus? Me diga aí. Você está tendo mais tempo para Jesus? Ou Jesus, quando sobra um tempinho assim? Eita, hoje não fiz, nem falei com Jesus e também não deu tempo. É assim? Não. Nós temos que ter um tempo para falar com Jesus. Ou assim que você acorda, ou meio-dia, ou quando for dormir. Mas temos que ter um tempo para Jesus. Não é um tempinho assim, não. Tem que ser um tempo maior. Um tempo mais extinguido. Temos que ter o tempo para conversar com Jesus. E temos também que olhar o irmão. Temos que amar o irmão. Temos que amar ele. Temos que perdoar o irmão. E temos que ser humilde com eles. Fazer caridade. Fazer o bem. Tudo isso são coisas que agradam a Jesus. Você já imaginou a alegria de Jesus com você? Ele vendo que você está perdoando o seu irmão. Ele vendo que você está amando o seu irmão. Ele vê que você está sendo humilde com o seu irmão. Ele vê que você está fazendo caridade, o bem a seu irmão. E ele vê você de joelho, perante ele, falando com ele. Menino, ele fica muito feliz com todos que fazem isso. Vamos fazer isso. Vamos amar o nosso irmão. Vamos perdoar. Vamos ser humildes. Vamos fazer caridade. E vamos fazer o bem a todos. E tirar o tempo para Jesus também. Vocês não imaginam, nós não imaginamos, a alegria de Jesus, nós fazendo essas tarefas. Amar, perdoar, ser humilde, fazer o bem e conversar com ele. É cinco coisas que você não imagina a alegria de Jesus com a gente. Vamos fazer isso? Vamos ver? Vamos botar nosso joelho no chão. Vamos clamar, vamos pedir, vamos implorar. Que Jesus atende. Ele atende. Mas para nós recebermos esses benefícios, temos que fazer o que eu falei anterior. Fazer o bem, amar, perdoar e ser humilde. Aí Jesus lhe atende. Jesus faz, atende seus pedidos. Dentro do possível. O impossível, não. Mas vamos fazer isso? E vamos pedir a Jesus também? Para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. A menina, a mocinha, Iandra, lá de Alexandria, está na UTI, lá de Pau dos Ferros. Está entubada a menina. Pedir a Jesus que cure ela, leve ela para casa na paz de Jesus. Nosso amigo Tonhão também está com a diabetes muito alta. E o nosso subtenente Júlio, lá em Natal, também precisa muito de cura. Essas pessoas, Jesus. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, se não gostou, assista e não diga nada. Obrigado, Jesus.